Olá! Desânimo para trabalhar, para estudar, fica doente com facilidade e sem disposição. Com certeza ninguém quer nada disso, não é mesmo? E praticar uma atividade física, seja por lazer ou por competição, faz sempre um bem para a saúde. Desde que haja uma supervisão, é qualidade de vida garantida. Investir no esporte e lazer é assegurar que menos gente fique doente e até mesmo que haja menos chances para que nossos jovens se envolvam em caminhos errados. Sobre isso no Fique Por Dentro de hoje, vamos conversar com o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marim Jr. Secretário, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Secretário, vamos começar pelas escolinhas esportivas, que contemplam milhares de jovens e crianças, né? Sim, realmente nós fizemos edital no início do ano com mais de 20 modalidades e estamos atendendo em várias escolas, em várias provas municipais, em campos da cidade. O nosso limite para que esse ano sejam mais de 12 mil crianças, que através do edital nos exige, tanto na melhor idade como na criança e jovem adolescente, e nós estamos aqui para fazer esse trabalho e já estamos chegando bem próximo da média, já estamos com quase 8 mil. E as aulas de natação, como estão? Hoje já estamos com 3 mil nadando na Piscina do Parque, 3 mil entre jovens, adolescentes e da melhor idade. Também temos 850 nadando no estádio municipal, que é uma hidroginástica. E agora também temos a Piscina do Parque Municipal, Paulo Portela, que tem quase 2 mil alunos já que também fazem as suas atividades, do jovem até a melhor idade. O senhor falou aí do Susanão, que está ganhando uma nova cara e também oferece várias atividades. Nós temos 13 modalidades em atividades e todos eles agradecendo pela revitalização do Susanão, a alegria com que eles fazem as modalidades. Lá tem jiu-jitsu, maitai, judô, ginástica localizada, zumba, futebol, futebol da Pél, da Escolinha Esportiva, Academia War Livre, Caminhada, enfim, estão fazendo várias atividades e isso nos deixa muito orgulhoso. Eu falo para eles que nosso trabalho lá em revitalizar é para eles mesmos. E eles estão muito felizes com isso e nós também nos dá mais combustível para poder fazer mais. Com certeza. E na arena e no parque também tem aulas, outras aulas, né? Sim, tem a piscina do parque que hoje atende 3 minutos, tem a zumba lá, tem a caminhada, né? Tem a ciclovia, tem hoje o skate, tem o pavilhão que atende, tem a arena que atende os treinos de vôlei. Enfim, é uma atividade intensa, né? Passando por semana mais de 7 mil pessoas. Secretário, vamos falar de competições? Sim. Parece que tem novidade por aí, né? Sim, nós estamos retornando aos Jogos Regionais esse ano. Será na cidade de São Sebastião e Iliabela. Sediando nas duas cidades as atividades esportivas. Esse ano sempre teve uma atividade muito intensa nos Jogos Regionais e nós não tínhamos voltado ainda. E esse ano é a nossa volta com mais de 400 atletas já. Enfim, dando atividade para nossas crianças dos sociais, daquelas atividades que nós temos aqui dentro da cidade hoje. 90%, vamos dizer assim, com pessoas da nossa cidade, vamos competir. Enfim, tentar fazer o melhor. Mas nós não vamos pelo resultado, e sim pela volta e poder motivar essas crianças que aí estão a ter um índice melhor. Teve também os Jogos do Idoso, que Suzano participou, não é? Sim, Suzano esse ano ficou em oitavo colocado, como o ano passado, mas com muito mais medalha, muito mais pontuação. Foi um trabalho maravilhoso. Olha, cuidado da melhoridade. Eles são muito organizados, eles ficam em grupos, eles têm a sua disciplina. Enfim, para nós foi cinco dias de muito prazer, ainda com resultado positivo para a cidade. Ficamos muito felizes com várias medalhas de ouro, de prata e de bronze, fora a acolhida e a amizade que a gente faz com todas as cidades que lá participam também. É verdade. E além disso, tem a Copa Suzano rolando. Sim, a Copa Suzano estira uma Copa do Brasil. São 96 clubes participantes de todos os bairros da cidade, todos os filiados da liga. E a importância do final da Copa é que quando chegar na fase classificatória ficarão 16 equipes, quatro de cada divisão, quatro da terceira divisão, quatro da segunda, quatro da primeira e quatro da especial, que irão fazer o mata-mata. O primeiro colocado farão a semifinal e em seguida a final. Então nós teremos jogos até setembro da Copa Suzano, sendo que esses jogos, a partir da classificação de 16 equipes, serão todos no estádio, na parte ou noturna ou diurna. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação com a gente. O Fique por Dentro vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada pela companhia. Você e a Prefeitura de Suzano. Colocando a cidade em ordem para Suzano andar para frente.